Pessoal, vamos falar sobre esse caso aqui de um rapaz jovem que assumiu o filho da namorada e depois descobriu que não era o pai da criança e vai receber uma indenização de R$ 24 mil da mãe da criança. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Tarado de Kiv e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, qual que é a história? Aqui um rapaz namorava uma garota, namoraram durante muito tempo, todos dois jovens, adolescentes, menores de idade, os dois, terminaram o namoro, ficaram alguns meses separados e aí depois reataram o relacionamento, voltaram a namorar novamente. Pouco tempo depois, a menina disse que estava grávida e o garoto assumiu a criança, tão logo ela falou, ele foi lá, registrou, assumiu a criança, coisa e tal, e só que depois descobriu que neste meio tempo em que eles estavam separados, a menina teve outros relacionamentos e a criança não era filha dele, era filha desses outros relacionamentos que ela teve anteriormente, só que está registrada no nome dele, então ele teve essa indenização de R$ 25 mil. Lembra, isso é um problema, porque o fato da criança estar registrada no nome dele significa que ele vai ter que pagar pensão para ela a vida toda, ou pelo menos enquanto a criança for menor de idade. Por muito tempo ainda vai ter que pagar pensão para a criança, pela lei brasileira, se você assumiu um filho, ah, mas me arrependi, não quero mais assumir, ah, mas descobri que não sou pai de verdade, não tem esse papo. Uma vez que foi registrado no seu nome, é a sua responsabilidade, e pelo menos até a criança fazer 18 anos, ou até 24 anos se estiver fazendo faculdade, é obrigação do pai, ou até mais, está dependendo do juízo, e o juízo pode dizer que até mais tempo você tem que pagar pensão, enquanto a criança precisar, você tem que ajudar com a pensão para a criança. Então, embora o garoto, o autor, vai receber indenização por danos morais, pela menina ter enganado ele, ter dito que não teve relacionamento, e na verdade teve relacionamento, ele vai receber essa indenização, mas ele continua com obrigação para com a criança, porque a lei brasileira é muito clara. Uma vez que você assumiu a criança, você registrou no seu nome, é seu filho, é sua responsabilidade para o resto da vida. Então, olha como é que foi, eles reataram o namoro, a jovem contou que estava grávida, no entanto, não mencionou que havia estado com outra pessoa durante o rompimento. Após mais de um ano do nascimento, ao notar que não havia semelhança entre a criança e sua família, o pai realizou um teste de DNA que comprovou a incompatibilidade genética, ou seja, que ele não poderia ser o pai. De fato, isso é um problema, porque quando a criança nasce, a criança não tem muitas feições. O rosto parece um joelho enrugado, no final das contas. Eu acho até engraçado isso, muitos pais, quando a criança nasce, olha que lindo o seu filho, aí vem o pessoal visitar, nossa, como é lindinho, eu vou ser sincero com vocês, neném de poucos dias de idade, é tudo feio pra caramba. Mas depois melhora, com o tempo cresce, fica bonitinho, coisa e tal, mas assim, logo no nascimento, nos primeiros dias, é horrível, não dá pra ver nada. E é nesse momento que o pessoal registra a criança. Então, no final das contas, essa foi a problemática toda que tem aí. Então, eu imagino que pela ação da justiça não deve ter mais relacionamento do pai com a mãe, ou seja, o garoto com a mãe da criança, mas de qualquer forma, lembra, ele vai ter que pagar a indenização de qualquer forma, apesar de ter recebido essa indenização da mãe da criança pelo feito, ele continua sendo obrigado a pagar a pensão alimentícia pra criança. A criança tá registrada no nome dele. E, aliás, essa história toda aqui me lembra muitos livros do Milan Kundera, né? Milan Kundera é um autor que tava muito em voga a coisa de 20, 30 anos atrás, hoje em dia não se fala mais muito nele, mas ele tem alguns livros como A Insustentável Leveza do Ser e A Valsa do Adeus e coisa e tal, que são os livros exatamente nessa temática. Aliás, o pessoal miguital, ler Milan Kundera deve ser fundamental pra vocês, né? Porque, por exemplo, A Insustentável Leveza do Ser conta um caso justamente de uma moça na época soviética que era muito promíscua, ela tinha um namorado, digamos, oficial, que era um trompetista, era um músico de uma orquestra famosa lá na Tchecoslováquia, né? O Kundera é tcheco, né? Mas ela tinha vários outros namorados e aí ela ficou grávida e na cabeça dela falou, não, é lógico que a gravidez é do meu namorado, não é dos outros namorados, porque os outros não têm dinheiro, né? E a justificativa dela é exatamente esse, né? Não, você é o pai do meu filho porque, lógico, porque você é o melhor candidato pra cuidar do meu filho. Se o esperma veio dali ou não, meio que não tem importância, né? E daí desenrola toda essa história com base nisso. E A Valsa do Adeus é a mesma coisa, também contando essa mesma temática de mulheres que escolhem os pais dos filhos, porque, lógico, não interessa pra mulher muito bem. A mulher é sempre mãe, né? O filho tá na barriga dela, ela sabe que ela é a mãe, né? Então o pai meio que ela acaba escolhendo conforme aquele que ela acha que vai ter melhor condição de cuidar do filho, né? Então é bem interessante mesmo esses livros do Kundera, o pessoal migital vai gostar bastante. Mas é aquilo que eu falo, né? No final das contas, essa indenização pequena de 25 mil reais certamente é muito pouco perto do que o garoto vai ter que pagar de pensão o resto da vida, até a criança tá numa idade mais alta, né? Mas é isso daí, faz parte. Essa é a lei brasileira aí, justapositivada e coisa e tal. Na ética libertária, evidentemente, caberia também a indenização da mãe para o pai em caso de haver esse tipo de contrato de cuidar dos filhos, né? Porque, pensa bem, houve uma fraude aqui, né? A mãe não cumpriu, ela apontou pro pai, disse para o garoto que ele era o pai da criança quando não era. Então houve uma fraude aí. Na ética libertária, isso poderia ensejar também uma indenização. Além disso, lembra, na ética libertária não existe direito positivo, não existe você ser obrigado a fazer alguma coisa. Você pode ser proibido de fazer algumas coisas, jamais ser obrigado a fazer alguma coisa. Então, cuidar dos filhos é lógico, é algo natural. Todo pai cuida do filho naturalmente. Muito poucos pais efetivamente querem fugir dessa obrigação. Mas, a menos que exista um contrato anterior obrigando você a pagar pensão, você não é obrigado a fazer nada. A ética libertária, por si só, não obriga ninguém a nada. Mas, lembra, numa sociedade libertária, a ética libertária não é a única fonte de direito. Você tem os contratos privados. Se você assinou um contrato, por exemplo, um contrato de casamento, em que estipula que os filhos desse casamento, você vai se responsabilizar por eles e coisa e tal, então, isso tem valor também. Isso passa a ser uma obrigação sua em caso de separação. Enfim, é curioso isso daqui. E olha só, é difícil ter essa indenização. Uma parte das vezes, sequer essa indenização o pessoal recebe. E tem que continuar pagando a pensão. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.